Vocês estão curtindo o som já 027 E aí família, é 15 minutinho da Trapa 204 DJ Vagão, é DJ MC no Paranuca 15 minutinho da Trapa 204, 90% like Bota o bigode que vai ser arrancado, é ele mesmo DJ Vagão, é engarrado né? Vamos junto meu mano DJ Vagão, DJ Vagão 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 Dois de cabelo cacheado, o fuzil tá destravado Eu com a cara de sapate, vagão tá do meu lado As piranha brota fácil, eu fumo um escancado E na trinta é só vá pro vá, ela sabe que eu não falho Na trinta é só vá pro vá, foi na trinta é só vá pro vá, pro vá, pro vá, pro vá Na trinta é só vá pro vá, pro vá, pro vá, pro vá, pro vá, pro vá Toma uma sequência de vá pro vá, pro vá, pro vá, pro vá Da trinta é só vá pro vá, pro vá, pro vá, pro vá Toma uma sequência de vá pro vá, pro vá, pro vá, pro vá, pro vá, pro vá, pro vá Hoje eu to que to que to, de fuzil e de AK Hoje eu vou partir pro baile Foda-se se ela tá lá, vou fazer ela descer No fuzil e no AK, vou fazer ela descer No fuzil e no AK Pode vir, pode vir sentar, pode vir, pode vir sentar Vou fazer ela descer No fuzil e no AK Trepa, 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 tre TREPA, CENTO, 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 CENTO A 204, CENTO, CENTO, CENTO A 204, jogo pra frente, jogo pra frente Jogo de quarto, jogo de lado, CENTO, CENTO, CENTO A 204, CENTO, CENTO, CENTO A 204 Chitivano 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 Chichifano Chichifano Viu o CR e o John John e já ficou passando mal Ela voltou na 205 e viu os cara fenomenal Viu o KK e o WG e já ficou passando mal Toma pica, toma pica Toma pica, toma pau Toma pica, toma pau Toma pica, toma pica Caralho, novinha, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pau Caralho, novinha, toma pica Toma pau Caralho, novinha, toma pica Toma pica, toma pica Ae, ta ligado né Esse é meu mano vagão Vai ser difícil pra ver 2022, hein Tá ligado né Revelação do funk Tá ligado, vai segurando, pai E novinha, vai crescer até o chão E esse é meu mano vagão, tá ligado, né 2022 Revelação do funk, vai segurando o caralho O baile tá gostosinho, então vai jogar pro alto Vim jogando com jeitinho, tá ligado que eu não falo Então vai jogar pro alto, jogar pro alto Olha a tropa do 0-4, joga pro alto Ela já joga pro alto Olha a tropa do 0-4, ela já joga pro alto Então vai jogar pro alto, jogar pro alto Olha a tropa do 0-4, joga pro alto Olha a tropa do 0-4, ela já joga pro alto São 15 minutinhos, esse tá comentado Tamo pior que a NASA, tá em Marte, tá falado Tamo pior que a NASA, tá em Marte, tá falado Cabelo disfarçado, com bigode fininho Com sola na cintura de colete de radinho Ela explanou na vila que quer dar pro safadinho Vai, 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 joga pepeca em mim Joga pepeca por ronca do morro, joga pepeca quem tá de radinho Vai, 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 joga pepeca pra mim Joga pepeca por ronca do morro, joga pepeca quem tá de radinho Novinha lá de Cambori, vem curtir um baile no morrão Ficou rindo à toa quando puxou o verdão Ficou encantado e vê os amigos de pentão Vou dançar no baile escorrega, caiu no chão Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Bateu o copo é peca no chão Bateu, 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 bateu Bateu o copo é peca no chão Desce nesta bunda, sobe, sobe a bunda Desce nesta bunda, sobe, sobe a bunda Nas blocos de ladrão Bateu, bateu, bateu Bateu com a bebeca no chão E aí vai não Ter pensado em puro e toma Ter pensado em puro e toma Ter pensado em puro e toma Tapa na bunda e safadona Ter pensado em puro e toma Ter pensado em puro e toma Ter pensado em puro e toma E divaga o que tá tocando Preste atenção Quando ele manda a mulher Tu vai no chão E divaga o que tá tocando Preste atenção Quando ele manda a mulher Tu vai no chão Vai, vai, joga a bunda Vai, vai, joga a bunda Que os cria aqui da favela Hoje te machuca Vai, vai, joga a bunda Vai, vai, joga a bunda Que os cria aqui da favela Hoje te machuca Vai, vai, joga a bunda Vai, vai, joga a bunda Que os cria aqui da favela Hoje te machuca Vai, vai, joga a bunda Ela vem sem calcinha Toma, toma, toma Toma, toma Aqui na 214 Ela vem sem calcinha Toma, toma Toma, toma E se eu mano C.E. comi Vocês são as amiguinhas Toma, toma Toma, toma E se eu TJ vagão Comi Vocês são as amiguinhas Toma, toma Toma, toma Aqui na 214 Ela vem sem calcinha Toma, toma 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 Prontou na favela, vimos cria trajadinho Cabelo disfarçado, controle de radinho Vim 38 carregado, carregado Menino, eu sou brava, represento na sentada E eu fico excitada, quando eu salvo na sanglocada Vim 38 carregado, vim 38 carregado Vim 38 carregado, vim 38 carregado Vai descendo até o chão, terceiro mano vagão, carregado 2022 revelação do ano, vai segurando carregado Vim 38 carregado, vim 38 carregado Vim 38 carregado, vim 38 carregado Vai, vai